Senhoras e senhores, uma e vinte e oito, sexta-feira, dia de música no BG. Hoje, em clima de Natal, até abotuei o terno, porque quando eu falo clima de Natal, eu falo respeitosamente, que eu amo essa data, né? Vai ser realizada nesse fim de semana, a cantata Natal Inesquecível, hein? Governador Vila D'Alas, Alessandra Garcia e Flávio Mota, que também amam o Natal, estão no local da apresentação e vão trazer detalhes pra gente agora. Senhoras e senhores, Seria o momento que esperamos nós Ei, Gabriel, seria hoje o final A noite que nós iremos contar Glória na cantura, caramba de Deus Ei, 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 que noite feliz Vamos, Gabriel Ei, Gabriel, seria hoje o final Ei, Gabriel, seria hoje o final Queremos ler Queremos ir Queremos nos esperar A hora chegou Ei, 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 que noite feliz Queremos nos esperar Glória 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 nas alturas Aê, nico, uma ótima tarde, né? Cumprimentando de novo o pessoal que nos acompanha em casa Essa apresentação aqui maravilhosa É do coral Infanto Juvenil da Primeira Igreja Batista Aqui de Governador Valadares Que preparou essa apresentação especial Para o nosso sexta com música O nosso último sexta com música Antes do Natal Esse coral lindo aqui Essa criançada Esse monte de anjinho aqui Eles são, né? Aqui da igreja São filhos do pessoal que frequenta aqui a igreja E eles fazem parte do coral O coral que é coordenado pela Nadine Lima Que está aqui conosco Que vai falar um pouquinho desse trabalho tão lindo, né Nadine? Obrigada pela sua participação aqui conosco Seja muito bem-vinda E bem-vindos todos aqui ao nosso Balanço Geral Fala pra gente aqui Esse projeto que está sendo apresentado aqui hoje Esse coral, na verdade Ele faz parte de um projeto importante da igreja, não é isso? Isso, boa tarde, Nico Boa tarde você que está em casa Esse projeto é o Natal Inesquecível Que há 16 anos Vem contando o verdadeiro sentido do Natal Através das crianças, dos adultos Todo ano nós temos o nosso musical Natal Inesquecível E esse ano tem um tema especial Qual que é o tema desse ano? Esse ano nós teremos dois musicais, né? Mas as crianças vão estar trazendo Anjos Preparem-se Uma perspectiva do Natal vista pelos anjos A noite em que os anjos pararam Para anunciar o nascimento de Jesus Olha que coisa legal, Nico A Nadine estava me contando Que todo esse palco aqui Onde as crianças estão Ele vai se transformar num céu Vai ser todo colocado aqui Um cenário Ela me mostrou algumas coisas Tudo muito lindo Bem tecnológico também Então assim É um número muito bonito Muito emocionante também, né Nadine? Isso Isso aqui vai ficar até nuvem com relâmpago O Agonico nós preparamos Só vai ver quem tiver aqui Sábado e domingo Segunda-feira também E muito tempo de preparação, né? Desde outubro as crianças estão aí Se preparando Para que o céu contasse O verdadeiro sentido do Natal Ai que coisa linda Então a gente já quer dar uma adiantadinha Para deixar o pessoal aí de casa Com aquela vontade de não perder Nem um minutinho desse número lindo Que vai acontecer Bora para mais música? Vamos lá O céu, a terra desceu E a luz da noite encheu Cantaram no céu Que Jesus já nasceu Senhor, Jesus fez O Pai, o rei da paz O mundo transformou Enquanto o Cristo nasceu O céu, a terra desceu E a luz da noite encheu Cantaram no céu Que Jesus já nasceu Senhor, rei dos reis O Pai, o rei da paz O mundo transformou Enquanto o Cristo nasceu E tudo isso aconteceu E tudo isso aconteceu A luz da noite encheu E a luz da noite encheu Cantaram no céu Cantaram no céu E Jesus já nasceu E o rei dos reis O Pai, o rei da paz O mundo transformou Enquanto o Cristo nasceu Aê, muito legal Nico Olha só, o pessoal também aí de casa Para o pessoal fazer essa apresentação aqui Como a Nadine mesmo já adiantou Eles já começam em outubro E como que é, Nadine? A preparação assim Para o pessoal Com a criançada Como é que vocês fazem esses ensaios? De quanto e quanto tempo? É uma vez por semana, né? Nossos ensaios toda quarta-feira à noite E desde outubro eles Vêm ensaiando Toda quarta-feira E vale lembrar Que é aberto, sabe? A gente fala que é para o pessoal da igreja Mas se você tem criança Se você tem filho Que gosta de cantar Pode trazer no próximo ano Que é aberto para a sociedade As crianças que querem cantar junto conosco Então, toda quarta-feira Sete horas da noite Essas crianças estavam aqui ensaiando Fielmente aqui Graças aos pais Que também entendem o chamado De preparar De preparação Para que tudo possa ocorrer Da melhor maneira possível E é um trabalho Tipo assim Como você disse mesmo De união de família toda A gente Não tem como mostrar aqui Mas os pais estão todos aqui Acompanhando Todo mundo filmando a gente aqui Para guardar de lembrança Esse momento tão bonito Que os filhos estão fazendo Nadine E não só a participação Dessas crianças É aberto para a população Mas também O espetáculo é aberto Para a população Isso É aberto Para você que está nos assistindo Você é mais do que convidada A estar aqui Sábado À noite Depois você vai estar falando O horário É aberto Para todo mundo Traz família Traz os parentes Casa vai estar cheia Então aproveita Traz todo mundo Para cá Para assistir um musical De primeira qualidade E contando o verdadeiro sentido Do Natal Muito lindo Né gente Natal E quando a gente Vendo essas crianças Fazendo esse número tão lindo A gente ainda fica Com aquele aconchego Ainda maior Que é próprio do clima Do Natal Né Nadine Isso E ó Vocês estão vendo Só as asinhas Tem muita coisa ainda Para que elas vão ter Todo um figurino Uma maquiagem Vai ser uma coisa Muito bonita Então vamos mais Mais uma música Para o pessoal Vamos lá Vamos lá Será que hoje é A noite feliz Rei Gabriel Seria hoje a final Seria o momento Que esperamos nós Rei Gabriel Seria hoje a final A noite que nós Iremos cantar Glória Nas alturas Vai o grande Deus Rei, rei, rei Que noite feliz Vamos Gabriel Vamos Gabriel Rei Gabriel Rei Gabriel Seria hoje a final Rei Gabriel Seria hoje a final Querendo ser Querendo ser Querendo ser Querendo ser Querendo ser A hora chegou Rei, rei, rei Que noite feliz Aí Mais um número bonito Aqui do pessoal Nadine Fala pra gente aqui O horário vai ser A partir No sábado Vai ser a partir De sete e meia da noite A apresentação das crianças Sete e meia da noite Do sábado E domingo Seis horas da noite Não é isso E o pessoal pode chegar Se não tiver como Entrar todo mundo Vai ter algum telão Alguma coisa Isso Amanhã Sete e meia da noite E vai ter um espaço Preparado Caso o nosso templo Fique lotado Nós temos outros espaços Preparados pra te receber O importante é que você Saia de casa e venha Participar conosco Lembrando que a entrada A gente pede Não é obrigatório Mas a gente pede pra que Você que venha Você traga um quilo De alimento não perecível Porque a ideia é Ser um Natal inesquecível Pra quem vem assistir O musical E pra quem vai receber Depois esse alimento As instituições Que precisam Hoje nós temos Várias instituições Na nossa cidade Que estão precisando De ajuda Então nada melhor Do que aproveitar Esse momento também Para ser inesquecível Para essas instituições E aproveitando Assim o pessoal Pode ter mais informações Em qual Instagram Qual rede social Que o pessoal Pode ver mais detalhes Lá do trabalho Que vocês fazem Você pode seguir As nossas redes sociais Que é o Arroba PIB.GV Que é de Primeira Igreja Batista De Governador Valadares Então Arroba PIB.GV Lá Todos os dias Nos stories Tem os bastidores Se você está curioso Do que vai acontecer aqui Tem tudo lá Hoje mesmo O stories Está cheio Das coisas Até mostrando Como é que as asas Estão sendo confeccionadas Porque além das crianças Aqui está uma parte Das crianças Nós temos Um corpo de teatro Também Que são os adolescentes Tem os adultos Também Então Tem todo um figurino E o material Sendo confeccionado Por trás Então lá nos stories Você pode acompanhar tudo E esse pessoal Que é essa outra parte Esse outro coro Que é o coro adulto Ele se apresenta Domingo Como um musical Isso Na verdade Na segunda-feira Dia 25 Aí é um outro musical Que também É na perspectiva Dos anjos Que a gente deu Esse ano O Natal dos Anjos Né Nico A gente contando Como que os anjos Se Jesus Se tivesse que nascer Hoje Haveria lugar Então hoje Os adultos Vêm com o tema Do musical Não há lugar Contado também Pelos anjos Mas aí é coro Orquestra E teatro É um grupo bem maior Hoje Se a gente for ver Quantas pessoas Estão participando Do Natal Inesquecível São mais de 100 Voluntários Entre coro Orquestra Pessoal que mexe Com a parte de figurino Os pais Que fizeram as Sozinhas Então é muita gente Envolvida É uma união muito grande Então reforçando Gente Olha só Amanhã Sábado Sete e meia da noite Domingo Seis horas da noite Tem apresentação Do coro Infanto Juvenil Aqui da primeira igreja Na segunda-feira Que é o dia do Natal Eu me confundi Falei que ia dar Aterrada Que bom que a Nadine Me corrigiu Na segunda-feira A partir De sete horas da noite Nadine Seis horas São duas apresentações Seis horas da noite E oito horas da noite Maravilha Então na segunda Que é o dia de Natal Tem essa apresentação Com o musical Com o cenário Com o teatro Com o coro Com tudo que tem direito Para você aí de casa Vir participar E não perder essa apresentação E essa noite tão linda Esse Natal Que vai ser tão inesquecível E a gente vai agora Encerrar Com o último Número Que é apresentado Pelas crianças Agradecendo muito A Nadine Pela participação As crianças Aos pais Que estão aqui A toda a comunidade Envolvida A você aí de casa A gente deseja Que o seu Natal Seja cheio Seja repleto Daquilo que é mais importante Daquilo tudo Que o dinheiro Não é capaz de comprar Então que tenha muita paz Muita felicidade Muito amor Que o sentido verdadeiro Do Natal Inunde os corações De todos nós Que a gente tenha Um ano muito melhor Então Encerrando Vai Nadine Vai que é sua Você é o criançada Eles vão cantar Uma música capela Que fala Se Deus fala Ele cumpre Todas as promessas Que Deus tem feito Para a minha vida Para a sua vida Para você que está Nos assistindo Você pode ter certeza Que ele vai cumprir Elas vão cantar a capela E aí a gente Encerra esse momento Obrigada Nico Me despeço de você Com esse número Mais um número lindo Da criançada aqui Se Deus fala Espere e creia Ele cumpre tudo Que prometeu Maravilha Ouvir o coral Infanto de Venil Da igreja Batista Do centro de governo A do Valadar Primeira igreja batista Minha amiga Nadine Maestrina Um beijo No coração de todos Os coralistas Todos os músicos Dessa igreja Do pastor Todo mundo Se der tempo Eu passo lá Amanhã Para acompanhar Se Deus quiser Eu quero agradecer Sua companhia Você que ficou com a gente Segunda, terça, quarta, quinta E sexta-feira Claro Você vai ter Um tempo festivo O que eu posso dizer É que existe uma mensagem Relacional do Natal Essa mensagem É o menino Jesus Vamos ser mais corteses Mais misericordiosos Menos violência Mais festa Mais alegria Que papai do céu te dê Uma excelente comemoração Boas festas Feliz Natal Obrigado equipe Tchau família Deus te abençoe Viva o menino Jesus Espere e creia Pois tudo o que ele prometeu Tudo o que ele prometeu Tudo o que ele prometeu Vai cumprir Vai cumprir? Vai cumprir Voltar o que ele prometeu